O Minha Casa Minha Vida agora é lei. E a partir de então, todas as casas adquiridas através do programa terão várias melhorias. Eu vou te mostrar um pouquinho através de réplicas. Vem comigo! As unidades serão maiores e contarão com varandas, oferecendo um espaço a mais para os moradores. As janelas venezianas serão adotadas nos quartos, permitindo melhor ventilação e iluminação. Tubulações de internet e ar-condicionado estão garantidas e permitirão que o morador tenha a estrutura necessária para mobiliar sua casa como desejar. Ah, e nas regiões norte e nordeste, respeitando e preservando nossas tradições, as unidades terão ganchos para redes de descanso. Isso sem falar nas melhorias dos conjuntos habitacionais como um todo, que agora contarão com bibliotecas, equipamentos para práticas esportivas e bicicletários. E isso tudo dentro da cidade, viu? Todos os terrenos deverão estar dentro do perímetro urbano, garantindo a proximidade do morador a todos os serviços que ele necessita. Moradia é um direito e o governo do Brasil segue trabalhando para garanti-lo.